Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam E nas noites brilhantes as palavras voavam E eu via que o céu nascia dos dedos E a Upsa Maior eram ferros acesos Maniei-os perdidos em portos distantes Em bares escondidos em sonhos gigantes E a cidade vazia da cor do asfalto E alguém me pedia que cantasse mais alto Quem me leva os meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? De que serve ter um mapa? Se o fim está traçado? De que serve a terra à vista? Se o barco está parado? De que serve ter a chave? Se a porta está aberta? De que servem as palavras? De que servem as palavras? Do que servem as palavras? De que servem as palavras? Quem me leva os meus fantasmas, quem me leva os meus fantasmas Quem me salva desta espalha e me diz onde é a estrada